Música Afinal, que língua se fala em São Paulo? No Tome Ciência de hoje, a linguagem culta e a linguagem popular de São Paulo. Música Eu normalmente em fim de semana vou para o clube. Nós temos aí um clube Pinheiros aqui em São Paulo, que nós somos sócios, entende? Então eu geralmente jogo vôleibol no sábado de manhã, no domingo de manhã, jogo vôleibol. E frequentamos a piscina no verão. Eu gosto de jogar xadrez também, então na parte da tarde eu jogo xadrez. E quando não há o clube, a gente às vezes sai em uma viagem curta, próxima de São Paulo. Vamos fazer assim uma pequena excursão com a família, né? Música Uma das pessoas cuja forma de falar foi registrada pelo projeto NURC, o projeto Norma Linguística Urbana Culta, que há mais de dez anos vem estudando e descrevendo o modo de falar da população culta de cinco capitais brasileiras. Uma dessas capitais é São Paulo, a maior cidade de fala portuguesa do mundo. Mas qual o português? Qual a relação entre o português das gramáticas e o efetivamente falado pela população culta da cidade? O Tome Ciência foi até o Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP para ouvir o professor Dino Preti, coordenador do projeto NURC em São Paulo. Música Nós estamos com o professor Dino Preti, que é um dos coordenadores do NURC em São Paulo. Professor, o NURC, ele está estudando, tentando estudar exatamente o quê? Essa Norma Urbana Culta, ela é o quê? Quem é esse falante culto e quais são os objetivos de estudar essa linguagem falada? O projeto de estudo da Norma Linguística Urbana Culta de São Paulo está, evidentemente, fazendo um levantamento da linguagem oral das pessoas cultas em São Paulo. Quer dizer, da linguagem praticada pelos falantes cultos, nas suas mais diferentes interações diárias com os mais diferentes tipos de falantes. Um falante culto representa vários papéis sociais, o papel profissional, o papel familiar, o papel esportivo, tem uma série, enfim, de atividades e para cada uma dessas atividades ele terá certos hábitos linguísticos característicos. São esses hábitos linguísticos característicos que nós estamos tentando conhecer através das gravações que fizemos com as pessoas cultas. Entendendo por pessoa culta as pessoas que tenham uma formação universitária completa. São Paulo, acho assim, uma vez o Frank, sabe aquele que é arquiteto? Ele estava falando que a topografia da cidade é muito bonita. Inclusive eu gosto, né, cheio de montes e colinas e tal, mas que é muito mal aproveitado. O projeto NUR, que em São Paulo, gravou mais de 300 horas. Eu queria saber como esse material tem sido trabalhado e queria saber principalmente os critérios de escolha dos informantes e como esse material tem sido trabalhado, como ele tem sido transcrito. Foram gravados, como você mesmo nos falou, né, 316 horas. É um corpo, já chamamos de corpo, são dados, assim, muito grandes mesmo, né, então, gavetas e gavetas cheias de fitas gravadas. Ao longo, praticamente, de 15 anos, né, foram ouvidos mais de 500 falantes, falantes que fossem realmente paulistanos, nascidos em São Paulo e filhos de luso-falantes, de brasileiros em particular. Então, essa foi a escolha. Escolheram-se informantes dos dois sexos, masculino e feminino, e de três faixas etárias, começando aos 25 anos, até 36, depois de 36 a 55 e de 55 em diante. Então, esse foi mais ou menos o critério, né, usado. E todos os falantes são de São Paulo, como eu disse, né. Mas você vê que, fazer uma visão que o papai tem, né, que diz que vai chegar uma hora que a cidade vai ficar paralisada. Porque acho que, assim, né, fantasiando, você pode dizer, sabe, chega imigrante, chega imigrante, chega imigrante, cresce, 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 e, ao mesmo tempo, o crescimento das, digamos, das vias, ou, né, de circulação dentro da cidade, não acompanha esse crescimento de população, né. A gente sabe que quando as pessoas falam, elas falam de uma forma diferente daquilo que seria uma gramática normativa. Quer dizer, mesmo as pessoas cultas cometem erros gramaticais ou a sua estrutura da fala diverge daquela gramatical. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, desse contraste entre o que seria uma norma falada, que é o que está sendo estudado, e a gramática escrita. Normalmente, as pessoas, quando falam, não estão pensando no que falam, né, não estão pensando. Porque se isso fosse necessário, necessário, seria realmente uma perda muito grande de espontaneidade da fala. Seria uma verdadeira tragédia. As pessoas cultas seriam realmente intoleráveis, seriam ouvidas, porque seriam aquelas que, para falar em meia dúzia de frases, seriam, a todo momento, pensando em como é a construção gramatical que está nas gramáticas da língua culta. Na verdade, a influência da língua escrita sobre a língua culta é uma influência indireta. Quer dizer, o indivíduo frequenta os bancos escolares, ele aprende durante toda a sua formação escolar, inclusive universitário, ele aprende uma série de regras, uma série de comportamentos linguísticos que estão nos livros e que lhe são ensinados pelo professor. As críticas que se faziam ocorrer eram uma forma de autodefesa para determinadas opções de caráter pessoal. Eu mesmo não quero dizer que nunca tenha me valido da acusação contra o Correio para justificar o esquecimento de uma correspondência prometida, de qualquer coisa assim. E suponho que isto deve ter sido usado em larga escala por muitas pessoas. De maneira que, se a gente quiser fazer justiça realmente aos Correios, há que se reabilitar esta imagem criada, muitas vezes em função até de uma autodesculpa. E até o próprio Correio tem se utilizado deste tipo de propaganda para mostrar que muitas vezes as cartas não chegam pelas simples razões de que nem sequer foram escritas. Esses tipos de comportamentos linguísticos vão gradativamente influenciando a sua própria fala. Quer dizer, ele vai tendo naturalmente noção do que seriam os padrões que ele considera ideais. E ele, teoricamente, procura falar dentro dos padrões que se aproximem mais dos padrões ideais. Mas acontece que na interação diária, na grande variedade de falantes com o qual ele tem contato, na cidade grande, e ele tem necessidade e acaba usando estruturas que são adequadas ao momento. Professor, o projeto NURC, ele tem como objetivo descrever a linguagem falada em pelo menos cinco capitais do país. Que tipo de marcadores a gente pode achar dessa língua falada? Quer dizer, que tipo de diferenças mais claras a gente tem entre essa fala, essa língua culta, falada e aquilo que seria uma linguagem escrita? Esses marcadores da fala oral. A gente observa, por exemplo, na linguagem falada, um grande número de, vamos supor, de anacolutos. Como se sabe, anacoluto é uma interrupção sintática da frase. O indivíduo começa uma frase, começa um segmento da frase, depois abandona. Muitas vezes, esse abandono é decorrente da própria interação em que está acontecendo. Porque se eu começo a falar alguma coisa para o meu interlocutor e percebo na metade, ou antes de terminar a minha frase, que ele já entendeu, eu corto e passo para outro assunto. Por outro lado, a gente observa na linguagem falada um grande número de repetições. Nós os repetimos continuamente, retomamos uma fala, começamos, paramos, voltamos outra vez. Bom, hoje, então, a gente vai começar demanda de moeda. A gente quer saber agora quais as razões que fazem que... Quais as razões que levam as pessoas a demandarem moeda, a procurarem moeda, a guardarem moeda, a moeda como tal. O que as pessoas retém moeda ao invés de comprar títulos, comprar ativos, comprar imóveis? Agora, essa condição de repetição na fala é uma característica importantíssima no ritmo da linguagem oral, uma característica inerente à fala, porque se nós não repetíssemos, a massa de informações que nós passaríamos para o ouvinte ou para o interlocutor se ia de tal maneira grande que não havia condição do indivíduo acompanhar um diálogo. e recursos muitos, múltiplos, como, por exemplo, as hesitações. As pessoas, às vezes, vão buscar uma palavra, hesitam, alongam, fazem alongamentos de vogal, procurando segurar a palavra para que a outra pessoa não tome essa palavra. Essas hesitações não são típicas da linguagem escrita, são típicas da linguagem oral. Então, o cara aí, analogia, né? O cara está no carro, mas o que quer? É tribal a coisa, sabe? O carro é o cavalo, então o cara vai e tal, apolha o carro, continua. E, além disso, um grande número de, nós chamamos, marcadores conversacionais, que são formas destituídas de valor semântico e que servem, praticamente, como uma pontuação oral. Vamos supor, o não é, e daí, e daí então, agora, bom, bem, tudo isso vai formando, vai pontuando a linguagem oral, não é? Eu gosto, não me preocupo muito com a média. A mim não interessa o indivíduo, né? Salvação individual. Então, eu pensar como é que está essa média, como é que está aquela, como é que tal. E, realmente, inclusive, me faltam dados, né? Para eu, mas o que aí é falta de interesse minha, né? Professor, o projeto Nurk está trabalhando em cinco capitais diferentes. É possível, a partir, quer dizer, no ponto em que o projeto se encontra, estabelecer algumas diferenças entre o português culto falado em São Paulo e de outras regiões, de outras grandes capitais, já é possível perceber algumas diferenças? o projeto realmente, o objetivo é conhecer essa linguagem falada em todo o Brasil. E, naturalmente, por comparação, vai-se observar se sintaticamente, por exemplo, as maneiras de falar de Recife, de São Paulo, de Porto Alegre, de Salvador, e Rio de Janeiro são diferentes. Agora, as diferenças mais flagrantes e mais comuns, essas são, mais ou menos, aquelas que todo mundo tem intuitivamente o conhecimento, porque é só ir para Recife e perceber como as pessoas pronunciam as palavras, não é? É ir para Salvador e perceber, por exemplo, a mesma coisa, é ir para o sul e perceber o ritmo de linguagem, quer dizer, isso, mais ou menos, são características que vão aparecer no momento de se fizer um levantamento de natureza fonética, ou fonológico desses materiais. Mas, no momento, a gente está pensando muito mais nos aspectos sintáticos. Nesses aspectos sintáticos, parece que há uma certa, uma relativa unidade, não é? Prova disso é que as pessoas se comunicam entre as cidades com relativa facilidade, sem problemas de linguagem. Por quê? Evidentemente, existe uma ação contínua dos meios de comunicação, cada vez mais intensa, sobre os falantes cultos, e também uma ação da escola, que é uma ação, evidentemente, niveladora. Ficamos um pouco chocados com o S.U.R. exagerado, os caras, que são mesmo preciosismo inútil, não é? E agora, como o que domina o mercado é a Globo, e os estudos da Globo estão no Rio, isto faz com que até os paulistas que vão para o Rio, os artistas paulistas que estão lá, eles começam a adotar para não ficar diferente. Esse levantamento da linguagem efetivamente falada pode ter algum impacto, por exemplo, no ensino da língua? Eu acho que pode e deve ter, e aliás, eu tenho a impressão que já está tendo, porque hoje em dia há muito interesse em conhecer a linguagem falada, não é? Agora, a verdade é o seguinte, no conhecimento dessa linguagem oral, no bom conhecimento, no exato conhecimento de como se constrói essa linguagem oral, desse exato conhecimento poderá adivir, evidentemente, uma série de fatores importantes para a própria compreensão da linguagem escrita e para o ensino, porque um professor, ao ensinar a língua portuguesa no nível médio, ele deve ter em mente, pelo menos, a consciência de como os alunos falam, porque ele deve apresentar os seus ensinamentos sempre a partir dessa linguagem falada pelos alunos, quer dizer, a escola não vai modificar comportamentos dos alunos, não vai condená-los, não vai dizer que a linguagem da escola ou do professor ou dos livros é melhor, a escola vai apenas acrescentar outros comportamentos linguísticos ao comportamento que o aluno tem, seja ele da periferia ou seja ele da grande cidade, dos bairros ricos, porque esses comportamentos orais que o aluno tem fazem parte da sua personalidade e são uma forma de integrá-lo no seu grupo, uma coisa pior do que o indivíduo perder essa noção do valor da sua linguagem e a escola não cumpre destruí-la, a escola cumpre propor outros padrões, outras variações de que o aluno naturalmente vai se valer nas mais diversas situações de comunicação, nesse caso a escola tem que propor a norma culta, porque justamente essa norma é uma das normas que o aluno não conhece, o aluno conhece a linguagem coloquial, então ele vai continuar conhecendo, vai continuar usando a sua linguagem coloquial e vai receber da escola ou deve receber da escola pelo menos os ensinamentos para ele ter outras opções de escolha no momento em que ele interagir com falantes de maior cultura ou no momento em que ele tiver inclusive que escrever ou se apresentar digamos assim em situações em que a linguagem representa um fator importante para êxito. O professor Dino Pratt destacou a importância de um aluno aprender um nível de língua mais culto do que aquele mais coloquial mas e no caso daqueles falantes do português que não estiveram na escola e não foram expostos a norma culta Eu nasci e me criei no interior o meu pai não tinha condições mas não me deu quer dizer que eu não cheguei nem fazer o primeiro ano mas hoje eu só mal assino escrevo alguma coisinha mais fácil O chadão da obra bateu 11 horas Vamos embora João Vamos embora João Vamos embora João Vamos embora João O enxadão da obra bateu 11 horas Vamos embora João Vamos embora João Vamos embora João Vamos embora João O que é que você trouxe na marmita dito Em busca do português popular aquele falado pelas populações menos escolarizadas de São Paulo a professora Ângela de Souza Rodrigues do Departamento de Línguas Clássicas e Vernáculas da Universidade de São Paulo registrou e estudou a fala de 40 pessoas todas elas moradoras de uma favela da Vila Brasilândia Zona Oeste de São Paulo todas elas com nível de escolaridade inferior ao quarto ano ela escolheu para estudar as formas de concordância verbal na terceira pessoa do singular e do plural onde as pessoas não escolarizadas tendem a errar mais como por exemplo falar eles faz em vez de eles fazem o Tome Ciência traz agora o trabalho e as conclusões da linguista Ângela de Souza Rodrigues da USP que relação existe entre a procedência dessas pessoas que você estudou e a maneira que elas têm de falar antes de fazer algum comentário a respeito dessa questão é fundamental que eu esclareça que o meu trabalho é de fato de natureza sociolinguística e como tal eu me propus a definir em que medida alguns fatores de natureza linguística propriamente e fatores de natureza externa à língua interfeririam na regra na aplicação da regra da concordância verbal o núcleo do meu trabalho de fato um dos fatores de natureza extra linguística que eu selecionei como responsáveis ou como ou com possibilidade de explicar a variação da aplicação da regra foi exatamente a procedência e os dados que eu coletei mostraram exatamente isso que os falantes paulistanos tendem adultos paulistanos tendem a usar com maior frequência ou tem maior probabilidade de usar com maior frequência frequência verbos que apresentam marcas formais de primeira e de terceira pessoa do plural o que caracteriza exatamente a concordância do verbo com o sujeito na primeira e na terceira pessoa do plural o povo dançava o povo comia soltava foguete mas era uma beleza sabe agora aqui o povo eles festejam também né eles festejam mas eles não sabem festejar que nem no interior não em contraposição nós devemos nós verificamos que falantes de procedência de outras regiões que eu estabeleci em função da amostra ou das informações que eu obtive dos próprios informantes realmente na zona rural esses informantes que em geral de lá procedem não aprendem a usar de forma adequada a aplicar de forma adequada a regra de concordância verbal de fato existe uma relação entre procedência do informante aliás um fator que entre os que eu selecionei o mais significativo com relação a terceira pessoa do plural de fato existe uma relação entre os hábitos de realização linguística que eles aprendem nas suas comunidades de origem e os hábitos com os quais ele vai entrar em contato e que podem eventualmente vir a adquirir no mundo novo urbano porque de fato eu trabalhei com uma população de imigrantes o que foi exigido pela realidade populacional de São Paulo eu pretendi inicialmente trabalhar com a fala de paulistanos e descobri que não há paulistanos não escolarizados em geral os paulistanos passam pela escola e tendem a aprender as regras da gramática normativa não é o caso dos falantes que vem da zona rural a gente precisa de um governo melhor para poder endireitar essas coisas porque sei lá tem coisas muitas erradas aí tem coisas muitas erradas se a gente pensar nesse universo quantas pessoas com você trabalhou acredito que erros devem acontecer com uma frequência muito grande e os mais variados por que centrar baterias por que centrar a tensão nessa variável gramatical que é a concordância da terceira pessoa no singular e no plural a realidade fonética é constituir algo imediato e perceptível com facilidade inclusive por leigos uma afirmação dessa natureza de que nordestino fala diferente do sulista pode levar a uma conclusão um pouco inadequada se pensarmos que falar diferente significa aplicar regras da gramática que não sejam as mesmas regras diferentes e não é bem isso que acontece mas as regras da língua são dominadas por todos os falantes de qualquer região do Brasil acontece que eles põem em prática essas regras de maneira diferente e o material de que dispunha aqui que eu tive aqui em São Paulo me deu oportunidade para mostrar que essas regras são de fato explicadas por fatores que nós podemos controlar a escolha portanto da concordância verbal foi resultado do fato de eu ter percebido de que esse traço da língua do não escolarizado apresenta uma característica em comum no Brasil de fato os falantes não escolarizados tendem a não concordar o verbo com o sujeito partindo desse pressuposto eu quis verificar primeiro se era verdade esse fato se levássemos em conta informantes de todas as regiões do Brasil já que a realidade populacional de São Paulo me deu oportunidade para isso segundo se isso era verdade apenas com relação a terceira pessoa do plural porque as pesquisas que foram desenvolvidas em outras universidades aqui do Brasil privilegiaram apenas a terceira pessoa do plural e eu percebi que em geral quando nós pensamos em concordância ou não concordância do verbo o leigo se lembra sempre da primeira pessoa do plural e por nome disso juntei as minhas considerações a respeito de terceira pessoa juntei informações a respeito da primeira pessoa do plural também estuda estuda porque o estudo faz muita falta porque hoje até tudo qualquer serviço que for fazer tem que ter o primário se não tiver eles não pegam eles não pegam e a leitura faz muita falta e Angela se a gente já sabe as pessoas com quem você trabalhou o grupo com o qual você trabalhou a gente já sabe o assunto que você escolheu como que a gente parte agora para as conclusões disso nós percebemos que na fala popular usada aqui em São Paulo a regra da concordância verbal está em alteração está em mudança realmente tende a não ser aplicada na medida em que verbos sem marcas de plural aparecem combinados com o sujeito no plural seja sujeito nós seja sujeito eles percebemos com clareza que esse apagamento de marcas de plural no verbo estão muito mais evidentes em formas verbais de terceira pessoa enquanto a cidade grande impõe para o migrante o uso mais constante de formas marcadas de primeira de primeira pessoa do plural como eu disse um erro do tipo nós vai tem uma saliência social ou um significado social muito mais evidente do que um erro do tipo eles fala que constitui uma característica da fala espontânea mesmo daquele que passou pela escola esse tipo de trabalho tem um objetivo um pouco mais amplo que é exatamente mostrar as características da gramática enquanto regras de uso de língua em lugar de pensarmos no sistema como algo estático parado um bloco que um conjunto de regras categóricas é perfeitamente possível nós pensarmos no sistema linguístico resultado da combinação de regras categóricas sim mais regras variáveis então a regra da concordância verbal é evidentemente uma regra variável uma regra que se aplica ou não dependendo das diferentes condições o que eu quis mostrar realmente é que existe uma variação de uso existem possibilidades diversas de aplicação de regra e que o não escolarizado tende a aplicar a regra que ele aprende em sua comunidade e não aquela preconizada pela escola estudaram só o terceiro ano só o terceiro só e não quiseram mais estudar eu falo assim ó tá vendo agora vocês podiam arrumar um serviço melhor se vocês tivessem estudado até assim a quatro ano tirasse o seu disponível E Angela talvez você seja uma boa pessoa para solucionar uma questão os paulistanos são conhecidos no resto do país por errarem quase sistematicamente a concordância a famosa história de um chopp e dois pastel isso é honesto quer dizer a gente carrega essa fama com razão olha não só o paulistano mas todos os brasileiros erram concordância seja a concordância verbal que seja concordância nominal como é o caso dos exemplos que você sugeriu realmente a regra de concordância é uma regra variável e que tem condições de ser aplicada ou não e tanto no plano da concordância do adjetivo com substantivo como do verbo com sujeito todos os brasileiros independentemente de sua origem erram mesmo então realmente constitui eu diria um folclore uma informação de natureza folclórica a respeito dos hábitos linguísticos do paulista porque afinal de contas somos brasileiros também todos falam da mesma maneira que afinal de contas do paulista que afinal de contas do paulista que afinal de contas do paulista o Bam